Olá, sejam muito bem-vindos ao Novo Ensino Médio de São Paulo, aqui no CMSP. Eu sou o professor Tony, professor de Matemática e aqui no Novo Ensino Médio, eu sou professor do componente Construção Sustentável. De olho na telinha aí para vocês, olha, sempre acompanhando o nome da nossa aula, Construção Sustentável, é a atividade 1, nós estamos na segunda aula de Desenvolvimento, lembrando que todas as atividades são divididas em Introdução, Desenvolvimento e Sistematização. O nome da nossa aula é Sustentabilidade, Minha Casa, Tua Casa. Então nós estamos aí na terceira aula a respeito de Sustentabilidade, Construção Sustentável, a aula é essa, tarefa é essa, que faz parte do componente curricular Construção Sustentável, que juntamente com outros três componentes, fazem parte da unidade curricular 1, essa que está sendo apresentada no primeiro semestre do segundo ano do Ensino Médio, que se chama, cadê, cadê, cadê a aula, vamos lá? Projeto Casa Sustentável, que faz parte do aprofundamento Ciência em Ação. Bom, como nós estamos trabalhando sempre com a ideia de metodologias ativas e trabalhar na TV é diferente de trabalhar na sala de aula, então existem algumas adaptações que são feitas aqui, então para ter aquela roda de conversa, a gente poder dialogar a respeito dos vídeos, a respeito dos textos que nós vamos apresentar hoje, eu estou aqui com ela, a professora Janaína Jardim, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professor Tony, olá estudantes da segunda série do Ensino Médio, eu sou a professora Janaína Jardim, esse é o meu sinal, e quero dizer que é sempre um prazer estar aqui nessa aula, eu estou aprendendo junto com vocês também, eu sou de outro aprofundamento, que é superar desafios de humanas, mas é sempre importante a gente conversar com outros aprofundamentos. Muito bom, muito bom. E o aprofundamento dela também fala um pouquinho sobre sustentabilidade também, isso é muito bacana, a gente já havia conversado um pouquinho a respeito disso, né? E a gente está aqui com a Kauene também, seja muito bem-vindo a essa aula, muito bom, muito bom. Sempre bom estar aí com os nossos intérpretes de Libras, que levam a nossa voz aonde nós não podemos chegar, a gente precisa de todas as expertise aí, todas as habilidades para dar uma boa aula, por isso temos uma produção muito grande aqui também. Beleza, pessoal? Bom, vamos começar revendo alguns conceitos que nós já trabalhamos anteriormente, vou deixar claro o porquê que eu sempre retomo essas definições, sempre retomo esses conceitos. Porque no mapa, na sala de aula, vocês estariam montando aí um quadro, né? E esse quadro, ele possui várias definições, vários termos, vários conhecimentos que vocês foram aí acumulando durante todo esse tempo, até o comecinho lá dessa primeira atividade, né? Da nossa introdução, a gente vai montando esse quadro para que a gente possa revê-lo novamente ao final da tarefa e até mesmo ao final do semestre e perceber como caminhou os nossos conhecimentos e relacionar esses conhecimentos, o que é muito importante, com o nosso projeto de vida. Tá certo? Então vamos lá. Vamos lá, então, Janaína. Olha só o que a gente já falou, né? Então, a gente falou algumas coisinhas bem interessantes aí, que, recordando, olha lá, o que é sustentável, né? Sustentável é tudo aquilo que é feito de modo consciente em relação ao meio ambiente, de modo a evitar que os resultados das ações humanas o prejudiquem. Certo. Tá certo? Então a gente não vai só pensar em fauna e flora, obviamente que não, né? Quando a gente fala em meio ambiente, nós somos o meio ambiente também, nós estamos aqui também. Então, além de respeitar flora, fauna, o solo, nós temos que respeitar o indivíduo também, né? Tem aquela velha história, né? Que os mais velhos falam, né? Que a nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro, né? É verdade. Então, quando nós falamos de sustentabilidade, nós também devemos levar em consideração o outro, aquele que faz parte do meio ambiente juntamente conosco. Tá correto? Correto, e nós até falamos, inclusive, que essas construções, elas não podem ser perigosas para comunidades, né? Comunidades que estão ali, né? Você deu dois exemplos até. Foi, falamos das bonecas carajás, né? Sim. E falamos das construções indígenas também. Isso, dos povos originários, né? Que são os indígenas e os quilombolas também, né? É, os quilombolas. E a gente está falando só de dois exemplos, tá, pessoal? Existem vários outros exemplos aí que a gente pode levantar também e pode também ser objeto de estudo para você, tá certo? Você que está pensando em criar um protótipo para a construção sustentável, é importante que você conheça a população nos entornos da sua construção. Isso não pode ser deixado para trás de forma alguma. Beleza? Muito bem. E aí, na telinha, nós temos uma pergunta que já foi comentada, já foi respondida. O que seria, então, uma construção sustentável, né? Então, pensando na ideia de sustentabilidade, essa pergunta se responde com muita facilidade, né? Então, olha só. A construção sustentável provém do conceito de sustentabilidade que envolve os três aspectos. Então, vamos lá. Primeiro, o aspecto do ambiente, que diz respeito à conservação do ecossistema e dos recursos naturais. Segundo, economia, que é a obtenção de resposta à poupança a curto e a longo prazo dos gastos mensais na utilização de um edifício. E em terceiro, cultural, abordagem dos valores sociais, culturais e de justiça na distribuição de custos e benefícios, tá? Gente, quando a gente pensa numa construção, é importante que a gente tenha em mente também que a construção, ela não é só um objeto a ser estudado depois de pronto, tá? No meio dessa construção, existem pessoas envolvidas também, que são os operários e eles também devem ser levados em consideração. Mas nós veremos aí, na terceira aula de desenvolvimento, os nove passos da construção sustentável que levam em consideração a questão dos operários, a saúde e a segurança deles também. Vamos lá, continuando, uma construção, quando sustentável, deve ser projetada com o intuito de minimizar os impactos causados ao meio ambiente. Janaína, a gente não combinou, eu sempre faço isso com você, mas fica tranquila. Quando a gente fala de impactos no meio ambiente, a gente tem muita ideia, por exemplo, quando a gente fala de queimadas em florestas e tudo mais. Que tipo de impacto no meio ambiente uma construção poderia causar? Ah, eu penso que o lixo, né? O que sobra. Muito bem. Os materiais que sobram e também, acho que o sistema de esgoto, né? Isso tudo precisa ser lançado no lugar correto para não poluir o solo. Exatamente, então a construção é uma coisa que tem que ser muito bem planejada. Eu morava perto de uma igreja, em Eremelino Matarazzo, né? Que ela teve a fundação toda comprometida por conta de um prédio que foi construído ao lado, né? Então, precisa haver esse planejamento e quando a gente fala também da sociedade no entorno, a gente precisa conhecer o solo, né? Entender com que solo é que nós estamos edificando, o solo em que nós estamos construindo, para que a gente acabe não alterando a fundação de outras construções no entorno também. Inclusive, essa igreja foi até derrubada, ela teve que ser levantada novamente, né? Ficou muito mais bonita, mas podia ter sido planejada de outra forma aí a situação. Muito bem. Continuando aí, ó. A gente vai ver um vídeo muito legal que vai falar, né? Sobre uma casa construída com tijolo ecológico e que pode ser 30% mais barato. Imagina, né? Você pensa, ah, não é 30% ou não é muito. É assim, imagina que você vai gastar aí 100 mil reais para construir uma casa, 30% já são 30 mil, né? Olha, aplicando a matemática aqui, né? Olha, muito legal, né? Então, vamos assistir esse vídeo e a gente vai conversar um pouquinho ao término dele. Beleza? Vamos lá. O tijolo ecológico é um modelo de tijolo que promove impacto ambiental positivo, reduzindo o consumo de materiais na área de construção, aplicando conceitos de sustentabilidade desde a sua fabricação até a aplicação na execução da obra. A técnica reduz o desperdício e permite o reaproveitamento de praticamente tudo no canteiro de obras. Genésio Espíndola, engenheiro militar aposentado, está construindo uma nova casa no sítio, utilizando o tijolo ecológico. A casa terá 200 metros quadrados e está sendo construída para o filho Patrick, que passará a morar no sítio com sua família. Genésio tem sido autodidata na técnica construtiva, claro que facilitado pela experiência do engenheiro militar, mas ressalta que qualquer pessoa pode construir uma casa assim. Simplesmente é questão de nível e prumo. E capricho, quem brincou com o Lego faz essa casa. E assim, os materiais utilizados aqui, o que o senhor destacaria para a gente? Eu destaco principalmente o tijolo ecológico. O restante você tem na propriedade. Aqui praticamente o desperdício é zero, não há assim descarte de material. Não há nenhum descarte. Você pode notar que se não ver um material jogado e a tábua, a madeira que eu usei para fazer os baldrame, eu já usei uma tábua de 20, eu vou refilar essa tábua, já comecei a refilar, e vou fazer as tesouras. Tijolo a tijolo, a casa vai tomando forma. E o Sargento Espíndola garante, não é preciso ser especialista para construir uma casa assim. Se você já brincou com o Lego, lembra? A geração X vai lembrar. Era um brinquedo muito criativo, principalmente na década de 1980. Parece o Lego, literalmente. Você vai montando a casa, pecinha por pecinha. O tijolo ecológico surpreende pela simplicidade na técnica construtiva para a montagem da casa. Com uma simples explicação, até o repórter ensaia os primeiros passos da montagem. Olha só, vai montando, aqui ao contrário, olha só, amarra de novo, vai colocando aqui, vai amarrando aqui, amarrou, vai saindo a casa. Aqui, esse vazado faria a canaleta para espécie de coluna na última carreira. Na última e na vega e contra vega, são sobre a janela e portas. Os tijolos, um a um, vão sendo encaixados e sem o uso de argamassa. Genésio usa uma cola branca comum e garante que a resistência obtida é igual ou maior que as paredes tradicionais. A técnica utiliza concreto apenas nas fundações e uma pequena quantidade para amarrações. Para a sustentação da obra, neste momento da construção, Genésio utiliza taquaras que são produzidas no próprio sítio. A cobertura também foi fabricada a partir de embalagens de leite recicláveis, que tem uma durabilidade de mais de 10 anos de garantia. No final da obra, vamos voltar para ver o resultado final da construção. O Genésio tem certeza que o trabalho ficará perfeito. Muito legal, você viu o seu Genésio aí brincando de lego com os tijolinhos, juntamente com o repórter aí. E assim, você que está acompanhando essa aula, já está com o seu diário de bordo aberto, vamos comentar algumas coisas que são importantes em relação ao uso desse tijolo ecológico, tá certo? Você gostaria de apontar alguma coisa que você viu e gostaria de já estar se coçando aí para falar ou não? A cola, né? A cola, você achou interessante a cola? Achei interessante o uso da cola. Por quê? Então, porque não vai argamassa, né? Então, eu fiquei pensando, será que é forte essa casa, ela é resistente? Ela é bonita, né? Eu vi que ela é bem caprichada. É bem bacana, bem bacana. Mas aí eu fiquei pensando, será que ela é resistente? Ah, deve ser resistente também. E eu acho que essa ideia da cola, você, ó, anota no seu caderno aí uma coisa que é muito interessante. A gente não está utilizando argamassa. Se a gente não está utilizando argamassa, a gente, obviamente, não vai ter um custo aí com o cimento. Se a gente consome menos cimento, né? Lembrando do impacto, né? Que a produção do cimento causa no meio ambiente, né? Se a gente parar de usar argamassa, a gente vai parar de agredir o meio ambiente com a produção dessa argamassa. A gente também vai acabar não precisando de areia. É verdade. Isso é muito legal, a gente não vai precisar de... Água também, né? E também não vai precisar de água. Então é muito sustentável a hora da montagem dessa construção através desses tijolos ecológicos. Tem algum outro ponto? É que ele falou do Lego, né? Sim, que é fácil de montar. Que é fácil de montar e... E se é fácil de montar, onde que entra a sustentabilidade? Se ele é fácil de montar... A gente vai anotando aí, hein? Onde que entra a sustentabilidade? Então eu acredito que pouca... Dá para desmontar e montar de novo? Eu não sei dizer. Não poderia opinar em relação a isso porque eu não tenho certeza. Mas eu poderia dizer uma coisa bem legal, Janaína. Sabe o que que é? É que se é fácil de construir, ele precisa de poucos operários para trabalhar. Sim. E isso também é legal, vai baixar bastante o custo também, porque poucas pessoas podem trabalhar no canteiro de obra e vão ter um resultado bacana, porque é muito rápido de montar. Não tem que mexer massa, é só montar um sobre o outro e acabou. Isso é muito legal também. E ele falou uma coisa... Vai anotando aí, pessoal, não esquece do diário de bordo. Outra coisa que ele falou que é interessante também foi a questão dos resíduos no canteiro de obra. Zero resíduos, né? É, porque está tudo bonitinho ali. Ele aproveita tudo que tem ali, né? Exatamente. E o seu Genésio foi um cara assim bem safo, né? Como a galera fala, né? Porque olha só, a madeira que ele está utilizando para o baldrame, para montar coluna e sei lá, ele está reutilizando essa madeira também. Então, ele não vai ficar gastando, retirando do meio ambiente essa madeira para fazer outros trabalhos. Uma madeira que ele faz para um serviço, quando esse serviço cessa, ele dá uma reutilização para essa madeira. Isso é muito legal também. Outro ponto que é importante também, pessoal, que eu já tinha falado para vocês, é que quando a gente pensa na sustentabilidade da construção, a gente não pode pensar somente no impacto que a construção causa, tá? Isso é muito importante de ser levado em consideração. Mas o material por si só, o tijolo por si só, na fabricação do tijolo, não gera impacto no meio ambiente. Isso é muito bom também, né? Muito legal também essa ideia. Muito bacana. Eu havia preparado também, Janaína, um vídeo falando sobre permacultura. Não sei se o pessoal já ouviu falar sobre permacultura. Anota aí no seu diário de bordo, coloca no seu quadro aí de ideias. Permacultura. E faça uma pesquisa muito legal a respeito disso. Nós tivemos aí uns problemas de direitos autorais em relação a esse vídeo, mas eu vou falar um pouquinho a respeito dessa ideia de permacultura, porque o especialista em permacultura falava que a areia a ser utilizada, né? Ela tem que ser uma areia lavada. Não pode ter resíduo orgânico no meio da areia. Você sabia disso? Não, não. Eu também não sabia. E eu fiquei assim, estupefato. Estupefato, palavra nova, estupefato, né? Por saber que essa areia não pode ser qualquer areia na hora de fazer argamassa. Porque se tiver resíduo orgânico ali dentro, pedaços de insetos, de micro-organismos, animais no meio da areia, você monta aquele, você levanta a parede, aquele negócio apodrece e aí fica vazios no meio da argamassa. Olha que coisa louca. E eu não sabia disso, né? É uma coisa muito interessante. Essa ideia da permacultura é interessante porque se pensa em construir uma casa com o que tem em volta, né? Com o que tem em volta. Não vai vir nada da cidade, não vai vir nada de lugar nenhum. E aí você reduz o quê? A emissão de CO2, porque não tem transporte. Que legal. Uma coisa muito bacana também é a questão do transporte do material. Anota aí no seu diário de bordo também. Uma construção para ser sustentável tem que levar em consideração também o transporte do material para fazer essa residência. Legal. Me lembra muito as habitações dos povos originários, né? Exatamente. Que utilizava-se o que tem ali ao seu redor. Exatamente. E ó, tem uma coisa que é muito legal para a gente falar também, que vai ter até um vídeo falando sobre isso, que é a ideia do pau-a-pique. Então, se o pessoal não conhece a ideia do pau-a-pique, né Janaína? Eles podem fazer uma pesquisa a respeito do que se trata o pau-a-pique. Tá certo? Isso é uma coisa muito legal também para ser falada. Beleza? Vamos lá. O que mais que a gente tem aí? A gente falou do tijolo sustentável. E agora, a gente vai falar sobre a bioconstrução. Aí, um videozinho curto de cinco minutinhos. E a gente já volta para conversar mais um pouquinho a respeito disso. Agora, nós vamos conhecer a Naya, que faz parte do coletivo Moça Barro. E ela mora em São Bento. Não, ela mora em Sapucaí Mirim. É Minas. É ali pertinho de São Bento também. São várias cidadezinhas aqui na Mantiqueira. E ela vai contar um pouco da técnica COBE e um pouquinho do pau-a-pique. Ela é mais especializada na técnica COBE. E, pelo jeito, curte mais a história. E a gente vai ver o preparo da massa. Vamos ver a técnica de colocar uma madeira para entrelaçar a palha. É areia, argila e palha. E ela dá a proporção. 70% de areia, 30% de argila. E mistura com a palha. Vamos conhecer o trabalho da Naya. Olá, como é que você chama? Eu sou Naya. Oi, Naya. Tenho um sítio ali, Sapucaí Mirim. Legal. Ah, eu já vi alguma coisa de você, você e mais umas duas meninas que fazem um PDC ou umas atividades aí de permacultura e tudo mais, é isso? É, na verdade, a gente tem um coletivo de bioconstrução, né, que se chama Moça Barro. A gente é mais, assim, focada no COBE mesmo, que é essa técnica que a gente está construindo. Vamos mostrar ali? Esse é o COBE. Esse aqui é o COBE. Ele é uma parede bem grossa, né, então por isso ele é estrutural, não é possível de viga, não é possível de nenhuma estrutura. E a marca dele é basicamente areia, argila e palha. Uma proporção, né, tem que ser 70% areia e 30% argila, para dar a proporção estrutural, né. E aí o diferencial do COBE é que ele é uma casa que vai sendo espumpida, né, camada por camada. E aí você pode embutir bancos de barro, nicho, estante, trateleira. E a palha, você entra com os dedos também, para ela ir trançando dentro? Na verdade com uma madeira, esses buracos a gente faz assim, é que aqui não tem uma madeira. Os buracos a gente pega uma madeira assim e vai, quando você põe a camada nova, você faz o buraco e a palha da camada de cima entra na camada de baixo. Ah, ok. Você vai criando uma amarração super forte quando seca. Não sei se vocês pegaram na hora que a Naya colocou a madeira, que a palha entrou junto. Vamos mostrar isso daqui, ó. Você sai da palha e entra lá na camada de baixo e vai costurando a camada na outra. Tá, e à medida que vem a próxima camada, vai fazendo a mesma coisa, então vai... E o COBE, essa coisa, é um monolito, né? Ele é uma casa única, ele não tem nenhuma, assim... Nenhum lugar em que se separa essa peça única, né? Nenhuma estrutura que separa isso. O Naya, a gente está numa região que chove bastante, né? Como é que fica essa questão de manutenção do COBE ou o que a gente coloca do lado de fora, principalmente, imagino eu, né? Por conta dessa umidade grande. Não só o COBE, qualquer técnica, você tem que fazer uma fundação muito bem feita, com uma drenagem muito bem feita, para a umidade não vir por baixo. Sim. E tem que ter também uma estrutura, uma fundação que vai acima do solo, pelo menos 30 centímetros de altura. Tá. Para a parede não ficar próxima do solo. Sim. E também fazer um telhado com um beiral mais maior, né? Para a chuva não bater direto na parede. Para evitar a umidade, sim. Fazer um reboco que dá uma protegida. Agora, a questão da umidade não vai ser um problema, porque o barro, ele respira. Isso que você não pode colocar uma tinta artificial, você não pode fazer um reboco de cimento. Sim. Porque você tampa a respiração da parede, aí sim a umidade vira um problema. Se por um acaso entrar a umidade na parede, ela não tem como liberar. Então, o barro, a parede respirando, a parede não estando selada, né? Estando com reboco natural e tudo, ela vai respirar e ela vai liberar a umidade que entrar. E se eu consigo um reboco externo que segura a umidade ou que evita a chuva e tudo mais? Porque aí eu imagino que você tem que planejar as coisas também. Você tem que saber de onde é que vem a chuva, por exemplo. Sim, sim. Porque senão você corre o risco de fazer uma parede que vai dar de cara com a chuva. Na primeira chuva, sua casa desmancha, né? O que eu costumo usar é assim, se você sabe que a chuva vem de certo lado, numa parede específica, tem gente que faz mosaico, foi fora, até uma certa altura para proteger, ou sobe de pedra mesmo. Essa parede que vai receber mais chuva faz a pedra até a metade da parede. Ou faz um reboco de cal, que já é mais forte também. Tem rebocos que estão mais preparados para receber água. Mas o reboco de terra também, ele protege o parede. Você vai ter que fazer uma manutenção, tipo, em dois anos, em um ano, o que é normal, né? Você já tem umas construções feitas lá no... É um coletivo de... como é que chama lá mesmo? Nossa... nosso coletivo chama Moça Barro. Moça Barro. Mas o meu sítio fica para o Caimirim, é o sítio Yamananda. E eu tenho lá essa construção, que é a Casa Raiz, que está com um quarto pronto e um banheiro pronto. E é possível a gente ir visitar? É possível. Para conhecer o lugar e tudo mais? É possível. Muito, muito interessante. Eu já percebi que a Janaína gostou, né? Mulheres trabalhando, né? Muito legal. Muito bom, né? E ver que esse protagonismo é dado às mulheres também. Sim. As técnicas de saberes, elas foram passadas de geração em geração, mas para todos, homens e mulheres, né? Achei muito legal. Eu fico tudo arrepiado, é muito legal quando tem aí, né? Esses momentos aí de empoderamento mesmo, as mulheres arregaçando a mãe, mostrar também que sabe fazer a parada também. Não é só homem que trabalha na construção civil, não. Inclusive, já foi mostrado para vocês aqui um vídeo, onde foi passada informações para a gente através de uma arquipeta. E eu estou sempre buscando colocar as personalidades femininas aí, mostrando que a construção civil não se limita ao gênero masculino. Aliás, profissão nenhuma, viu, pessoal? Tira essa onda da sua cabeça aí que não tem nada a ver. Isso é coisa do passado, né? Eu tenho certeza que você é muito jovem e sua cabeça também tem que ser muito jovem, tá certo? Então, coisas interessantes a respeito do COBE. Então, você percebe aí que essa técnica que foi utilizada é muito parecida com o pau-a-pique, né? Você tem que pesquisar a respeito do pau-a-pique, porque eu não vou mostrar agora, não. A gente está usando COBE e é uma estrutura que ela vai empilhando ali aquela argila e fazendo as amarrações com a palha, Janaína. Você viu que louco? Muito legal. E o que é mais interessante, reduz a questão do resíduo também. É, porque vai usar realmente o que tem ali, né? No seu entorno. E que está em volta, que é a ideia da permacultura que eu tinha falado. Então, é usar o que você tem ali na... No entorno. No entorno. Exatamente. Aí você economiza, né? E também não gera um impacto muito grande ali, né? Exatamente. Isso é muito legal. E aí ele fala sobre a proporção dessa massa que é utilizada, né? Que é 70% de areia. Lembrando que tem que ser uma areia lavada. Normalmente, eles utilizam areia do fundo do rio, né? Que é a areia mais lavada, né? Que não tem aí os micro-organismos, restos orgânicos que podem apodrecer e deixar lacunas aí nessa massa. Tá? Muito interessante aí. Muito bacana. Muito legal. E tem um diferencial. Vocês vão notar que quando o seu Genésio... É Genésio o nome dele, né? Era Genésio. Estava montando lá. Ele fez estruturas com vários bloquinhos. Já a casa da Moça Barro, né? Dessa comunidade aí, Moça Barro. É uma casa única. É uma estrutura única, né? Isso é muito bacana também, pela questão de manutenção. Ela fala também sobre uma coisa que é muito interessante, que ela falou que o barro... Respira. Eu até estava com isso agora para comentar. Por favor. Que não tem infiltração, né? Uma casa que não tem infiltração porque o barro respira. Eu achei isso incrível. E aí a gente entra em um dos nove passos da construção sustentável, que é justamente a questão do conforto termoacústico, que é uma coisa que tem que ser levada em consideração também. Então, pelo menos em relação à parte térmica, a gente já percebe que a gente já tem aí uma parte resolvida também. Em relação ao telhado, a gente vai ver também a questão do telhado verde. Você imagina o que que seja um telhado verde? Não. É um telhado com vegetação em cima mesmo. Se planta em cima da casa mesmo. Que legal. Isso é bom porque absorve a umidade, né? Refrigera a casa também. Então, são coisas, são técnicas que são muito, muito, muito importantes. E aí você deve estar pensando assim, poxa vida, mas professor, você está mostrando um monte de construção, o pessoal construindo com barro. Como é que eu vou construir com barro aqui na quebrada? Como é que vai ser esse negócio? Gente, são só ideias, tá? Então, são ideias que estão sendo transmitidas para você, para que você crie o seu projeto. Lembrando que o seu projeto, o seu protótipo para construção sustentável, não necessariamente precisa ser um material, um produto. Pode ser um serviço também. Então, fica ligado nessa ideia aí também, porque você pode criar um serviço muito bacana também para construção sustentável, tá? Não precisa ser um produto, né, Janaína? Então, isso é uma coisa bem interessante para ser falada também. E aí, falando sobre construções grandes, de olho na tela aí, olha o que nós temos, ó. Em relação à construção sustentável, nós temos alguns exemplos geniais e gigantescos, né? Como é o caso aí do aeroporto de Oslo, né? Oslo Airport City, considerada a primeira cidade aeroportuária com energia sustentável. A energia é produzida lá, no aeroporto, né? E o que sobra dessa energia, Janaína, é vendido aí para as cidades vizinhas e eles utilizam também para tirar a neve dos aviões. Isso é muito legal também, porque ele reutiliza a energia. Olha lá, mais exemplos interessantes, ó. O Bank of America Tower of the One Bryant Park. Olha que lindo, viu? Ah, eu treinei 10 anos para falar isso. É um arranha-céu de 366 metros de altura no distrito de Midtown, Manhattan, na cidade de Nova York. Ele foi projetado para ser um dos mais eficientes e ecológicos edifícios do mundo. A construção foi executada usando concreto manufaturado e um bioproduto de carvoarias. A mistura usando concreto consiste em 55% de cimento e 45% de escória. Veja que essas palavras aí, pessoal, concreto e escória, estão destacadas. Anote no seu diário de bordo e faça uma pesquisa a respeito disso, tá? Isso torna o concreto mais resistente. O uso do concreto de escória pode reduzir o dano causado ao planeta pela diminuição do dióxido de carbono produzido pelo cimento manufaturado padrão. Foi o que eu falei para vocês sobre o impacto da produção do cimento, em que cada tonelada de cimento produz uma emissão de uma tonelada de CO2 na atmosfera. Então, seu genésio lá já estava contribuindo aí, utilizando o tijolo ecológico, né? Então, olha aí a fotinho aí do Bank of Boston, né? Manhattan. Olha lá que bonitão que ele é, né? Olha lá. Então, existem outras construções com características tão interessantes quanto, por exemplo, o edifício CID, na Vila Olímpia, aqui em São Paulo, o Hospital Geral NG Temfong, em Singapura, entre várias outras. Que tal pesquisarmos um pouco mais sobre essas outras construções? Muito bom. E aí, ó, para vocês aí, faça uma reflexão sobre o assunto e não se esqueça de anotar no seu diário de bordo suas impressões e as definições que foram concebidas até aqui sobre construção sustentável para consultas posteriores. Não se esqueça de executar a tarefa. E a gente vai chegando ao final. Foi maravilhoso estar aqui com toda a produção. Com você também, Janela. Muito, muito, muito obrigado. Não esqueça do diário de bordo. Não esqueça de fazer a tarefa e avaliar a nossa aula, porque é muito importantíssimo. Muito importantíssimo é boa, né? É muito importante, tá? Um cheiro para todos. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.